Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que eu tô falando dos catfons para mais um episódio de Last Day of June. Bom galera, no último episódio a gente viu que a gente vai precisar de uma corda pra amarrar as caixas, né, pra não dar todo aquele acidente. Então parece que a gente vai ter que voltar, né, pra lembrança do mundo. Então a gente vai ter que rebobinar pra dar algum jeito de conseguir as cordas, basicamente, né, e ver o que dá. Então o jogo, ele continuou na mesma esquema, a gente tem que ir voltando de tempos em tempos, né. Na vez que a gente consegue, tipo, a gente acabou tirando a carta ali da corda, né, voltando pra treta do menino pra gente conseguir tentar deixar minha mulher viva. E esse jogo, cara, tá, começa toda a treta de novo, tudo de novo, o mesmo esquema, o menino vai atrás, aqui nós temos a bolinha, encerrar o dia. Só que aí a gente tem que encerrar com a bola. Beleza. Será que dá todo aquele esquema de novo? Será que vai dar errado? Aquele negócio de encerrar a bola pode dar muito errado, né. Ah, não, e a gente realmente não pode encerrar o dia assim, se não dá um acidente. Pelo menos a corda foi liberada. Ok, mas dá um acidente, então a gente tem que dar um jeito de se livrar disso. Porque olha só. Eles se safaram? Consegui! Era a paz de eu fugir, velho. Tá, deu todo aquele problema e a gente freou. Mas a gente liberou a corda. Ai, meu Deus. Tá, agora na visão dela, ela viu o acidente também. Ah! Ah! A gente vai ter que voltar pra cá. Rebobinar. Agora a corda tá liberada. Na memória, no passado, não sei, não faço ideia. Alô, bom dia. Tudo bom, rapazinho? Tá. Tiramos a carta ali, né, das caixas. Vamos ver. Ok. Mais um dia normal, tudo aquele esquema. Parapapá. Carreguei as caixas. Beleza, coloquei a caixa. Mas ainda tá tudo solto, tá ligado? Tá tudo bambinho, né? Muito inteligente. Preciso de uma corda. Mas agora a corda tá liberada. Agora nós temos que caçar a corda. Eu posso encerrar o dia. Ou eu posso ir atrás da corda. Que vai ser o que eu vou fazer, né? Porque a gente viu que a corda tava lá com o velho numa placa. Então nós vamos ir até o velhinho pegando a nossa corda. O senhor vai nos emprestar a corda, né? O senhor nos empresta a corda, senhor. Olá. E aqui está a corda. Pode pegar a corda, por favor? Por favor. Ah, por favor. Eu preciso amarrar as coisas. Tá, beleza. Peguei a corda. Agora a gente vai poder amarrar no nosso carro, né? E agora sim. Será que a gente consegue de vez evitar o acidente? Ai, gente. Eu tô intrigado que eu quero saber o final desse jogo. Porque, tipo... Eu vou começar a fazer uns videozinhos maiores. Não só de 15 minutos. Porque vai muito rápido. E a gente tem coisa pra fazer aqui nesse jogo. Vamos lá. Agora sim. Amarrei a corda. Tá, tá. Tudo preso, né? Eu não sei como ela conseguiu um jeito de amarrar. Mas agora tá... Nossa, super 10, né? A amarração. Beleza. Agora eu vou embora. Encerrei o dia. Agora sim. Tudo amarrado. Vamos lá. Tem que pegar o carro e dizer... Fechei aí. Liguei o motor. E lá vamos nós. Acelerando. Lá, 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 lú, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Bom. Dá pra pra esquerda. Vão embora. Começou de novo. Aquele tempo onde nós vamos descançar. E a gente... Eu e minha esposa a gente tá noitana. Beleza Conseguimos guardar a esposa O moleque com a bola, ele vai sair Bem demais, meu velho Não dei mais caixas Aí, passamos Que bonito, gente Tá, mais uma fase completa Aí, estamos deixando a minha esposa viva Estou muito feliz com isso Tá, cara, isso é muito bom Tá, eu me acordei de novo Mas sem ela Botei meu aclinhos O rosto tornou obsoleto ali Mas a gente liberou o rosto dela agora Outra pintura dela Vamos levantar da cadeira E vamos lá de novo, né Fazer todo aquele mesmo esquema Gente, teve um corte rapidinho Que meu jogo tinha dado uma crachada Assim, do nada E agora a gente vai pro terceiro quadro É isso? Vamos lá Relembrar Bom, agora é a nossa esposa Isso é muito bom, né E o que será que nos aguarda? Ai, eu estou nervoso Agora é o caçador Caçador do gulizinho Tá Ai, meu Deus Não, não Por que, caçador? Que que tu tava caçando, meu velho? Nossa, eu tô realmente puta Sempre tem alguma coisa Meu Tá Eu não tô feliz Mas outra porta vai se abrir Opa É bem aqui Vamos lá, então É pra cá Ah, aqui quando ela perdeu o bebê Né Aqui é triste, no episódio passado a gente viu que ela perdeu o bebê Eu tentei reconfortar ela De todo problema, né De ter perdido um filho Pintando Por isso ela era uma pintura Que bonitinho Mas vamos ao nosso quadro Que é o que nos interessa agora, né Vamos lá Tá Ok, agora a gente tem que voltar Eu, que escuridão, meu Vamos descer aqui com a nossa cadeirinha de rodas Pra cá Pra cá Pra cá Vem aqui de onde a gente vem, né Da nossa casa Vamos ver aqui E agora que nós temos o outro quadro Vamos ver O que ele nos Aguarda, né Gente Tá Às vezes que as minhas duas portas fecharam E começa a lembrança E Salvá-la Tá Que isso, gente Parecia tipo papéis sendo rasgados Vocês ouviram Caramba Mas acho que agora a gente vai estar com a cerveja Três horas da tarde Que senhor mais elegante Parece o pai dele, caçador Caraca, meu Olha esta casa, velho É o bigodone Caramba Tá Meu Deus, gente Que diferenciado, né Meu agulho Um pássaro Ah Oh Minha medalha Arrumpou Meu Meu Que parceirinho Fui da puta Nossa Foi por isso que ele foi atrás do passarinho Pra cá Ah Ah Meu Tá Agora as coisas estão começando a fazer o melhor sentido Eu errei Todo Black rindo, toda aquela coisa O cara vendo tudo ali Aquela loucura por causa do pássaro Oi Tudo bom, moça? Mera Ela disse pra me esquecer E o garoto ia jogar Aí eu não quis Porque eu tava muito pistola E fui caçar o pássaro Caraca, velho Que loucura Tá Aí o casalzinho topzera, né Saiu pra 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 fora Que é onde nós começamos a nossa história Mas ainda tem meu pássaro Meu passaralho Tá Tá É Ok O passaralho roubou minha moeda Minha lembrança Tudo bem No meio da tarde No meio da tarde apareceu o pássaro voando com a minha moeda Seu filha na mãe Não podemos esquecer a medalha do papai Tá Acho que agora a gente tem que ir Vamos dar uma explorada aqui Só pra ver como é que é, né Casa bonita, né Ah, que legal O pai dele era caçador E o Gris E ele aqui Eu, né Desde cedo Já caçava Olha isso Que legal Ah, o velhinho também tinha um livro E eu já era um caçador Caçando muros Que loucura Legal que o velhinho Ele se parece muito com o velhinho Aquele que fica sozinho Tá ligado Não sei se é o mesmo velhinho Mas é muito parecido Ali, ó O velhinho com o bigodão O seu de bigodão Vai ter uma coisa pra cá? Não A porta tá fechada Vamos sair Agora vamos caçar o passaralho Chamar o cão Tá Ah, eu não deveria ter chamado Ah, o cachorro tá afim da bola Puta em perna Nós temos alguma coisa pra cá, né É uma pintura da casa Parece que foi Ah, foi a minha esposa Ah, minha esposa, né A mulher que fez Vamos atirar Passaralho desgraçado Tá, vamos ir atrás do passaralho Passaralho filho da mãe Uma gradeira da minha mansão Que mansão, né Porra Vamos atirar aqui Passaralho filho da mãe Ele vai indo de árvore em árvore Vou matar o passaralho Volta aqui, seu demônio Porra, tá ali, passaralho Vai longe, hein Ah, eu não consigo alcançar Passaralho nojento Nojento Ah, não tem nem como eu dar a volta Putz, era só Pô, é tão difícil assim, né Será que eu consigo dar a volta aqui pra minha casa Vamos falar com a moça Oi, moça Olá Ela me ignorou Simplesmente assim Foda-se Tá bom Vamos Vamos ver pra cá Ah, porra aqui A gente consegue Olha só Aqui estou Cadê o passaralho Nossa, tem uma lembrança aqui, gente Vamos pegar essa lembrança aqui, né Vai que ela seja importante 4 de 20 Porra, é 20 bagulhinhos pra pegar, tá ligado Ah, demônio Ah, demônio Passaralho, desgraçado Vamos, vamos quebrar essa porta E vamos atrás do passaralho Demônio, desgraçado O que a gente consegue chamar o cão? Então Posso ver aí na cara do cão, né Não, menino Deixa eu ver o cachorro Não, não vou conseguir ver o cachorro Vamos lá, porque o buraco vai brincar Vamos dar um tiro Eu acho que aqui a gente tem no ninho Ah, ele largou ali no ninho E se a gente for pra cá, né A gente encerra o dia passando o galho Dá ruim no esquema Ah, essa é a primeira lembrança E dá todo aquele esquema de cair o negocinho, né E aí E aí Dá um mega problema De desabar os negócios Mano, que triste Aí as pedras no caminho Não são nem caixas, não é Eu presta atenção no guri Eu presta atenção no carro E aí o negócio começa a tremer Meu, me causou um acidente Rapaz Eita Só que vocês entenderam, gente Agora a gente vai ter que fazer o negócio da caixa E o negócio do guri De novo Porque senão Isso distrai ele Né E acaba fazendo o acidente acontecer Meu Deus Agora tem muita coisa pra fazer Vamos fazer o do guri primeiro, gente Vamos lá Vamos ter que rebobinar o do guri Antes de rebobinar o da mulher Pra gente tentar safar ele de tudo Meu Deus Que situação problemática, né Que situação ruim Vamos lá Tiramos o card do guri E vamos recomeçar Mesmo em esquema de novo Meu Deus Lá vem a estoreta de novo O menino O batido A sua pipa Vai pro inferno A bolinha também Tá Eu não posso brincar com o cachorro Não vou brincar com o senhor Tchau Eu não sei o que vou fazer Acho que vou pra algum lugar Tá Não consigo abrir essa porta também Vamos vir pra cá Com o cachorro eu não posso brincar Senão vai dar ruim Pra cá eu também não posso ir E o cara tá ali caçando Será que eu posso ir pra cá? Acho que aqui também não tem nada pra eu fazer Eu só não posso brincar de bola, cara Isso é bem ruim, né Tá Vamos tentar falar com o caçador ali Que ele não parece estar interessado em mim Mas Beleza Vamos jogar bola O menino não quer jogar bola Que cuzão Tá Vamos vir pra cá Acho que a gente também não consegue descer pra cá Alguma coisa aqui que nos interessa Não Não tem lembrança da mulher Não tem mosquinhas Metendo a lembrança da mulher Não é mesmo? Tá bom Se a gente entrar na casa do cara Ou vamos tentar jogar bola com a mulher Oi? Jogar bola? É Tá Ela não quer jogar bola Mas a gente conseguiu entrar na casa do cara Ele já é um avanço, né? Uma invasão de privacidade Ah lá Lá tem um negócio do gurizinho Que a gente tem que pegar E dá para dar entrada na água Pro trás Ó Pegamos mais negócio Podemos ver essa água Ah Aquela outra casa lá Que bonito, né? Tá Vamos ir pros fundos da casa Vê o que a gente consegue fazer ou achar Ó Aqui tem um poço d'água Pra que utilidade deve ter um poço d'água, tá ligado? Tá tudo bem As nuvens estão armando o temporal Será que tem alguma coisa ali na casa que eu dê uma olhada? Vamos ver, vamos ver Não, ela tá fechada com tranca e tudo mais Vai ser bem difícil a gente passar Será que a gente consegue? Não, eu acho que não, né? Putz, que inferno, gente Voltamos aqui pro cachorro Ah, oi dog Tá Nós viemos pra cá Também não consigo passar Ah Ninguém aqui quer jogar bolinha comigo? Ninguém não Serenidade e humildade? Ninguém? Posso encerrar o dia já? Posso ir pra trás aqui? Não Não posso Eu não posso fazer quase nada, basicamente, né? Muita coisa útil Muita coisa útil, derrubamos ali um cesto de flores Mas eu acho que eu vou ter que encerrar o dia porque eu acho que eu vou ter que voltar O negócio da mulher, né? É, deu o mesmo problema Olha só As pedras no caminho, gerou a mesma carta Ah Mas vamos ficando por aqui, pessoas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo No próximo vídeo a gente vai conseguir resolver esse enigma O jogo tá chegando perto do fim E eu tô louco pra salvar a minha esposa, né? Porque foi só uma coisa ruim da minha vida Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like aí E até o próximo vídeo de Last Day of June Valeu Falou